Ora, boas youtubers, estão voltando então para mais um vídeo e mais um episódio desta série de FM22 com o Benfica e estamos de volta para mais um vídeo e o último vídeo da temporada, estamos aqui para um resumo basicamente do que foi a temporada, entretanto já fiz os jogos off camera que estava por fazer, acho que não fazia grande sentido estar a mostrar os jogos tendo em conta que já somos campeões, já éramos campeões na altura. E entretanto só ia mostrar os jogos por mostrar e depois pensei assim, bem, este ano, final do ano, agora a seguir vamos ter mundial, portanto vou fazer o resumo da temporada que foi o Benfica, já tínhamos ganho e tudo mais, mas vamos ver agora mais resumidamente tudo o que fizemos nesta temporada e depois por fim vamos ter então um mundial com Portugal, portanto agora a seguir vamos jogar o mundial. Entretanto, depois já vos vou mostrar o resto dos jogos como é que foram, mas pronto, temos aqui então o resumo dos resumos, temos Liga, ganhamos a Liga, ganhamos a Taça da Liga, ganhamos a Supertaça Europeia, ganhamos a Supertaça Cândido Oliveira, temos 4 troféus este ano. A nível de jogadores, temos aqui, agora deixa-me cá ver, transferido por 150, graças. Temos então Bastoni, que entrou este ano por 15 milhões, aqui a direção diz que é 14, o geral de 14, vamos ver que isto é um bocadinho mais. Ah, é verdade, vou ligar aqui a luz, senão não se vê nada aqui. O Garza, 150 milhões, caras, fez 35 jogos, 18 golos, 8 assistências, maquinão. Temos o Demir com 14 assistências e 9 golos, também 120 milhões, dinheiro para caras. Danilo Bendeli, não foi, teve uma boa época, mas não foi aquilo que eu estava à espera. 19 jogos a entrar a titular, mais 11 a entrar do banco, fez 11 golos e 3 assistências. E o grande, Tomás, da regação do Benfica, 180 balas. Meu Deus do céu, tanto dinheiro que nós gastamos aqui, em 3 jogadores, 450 milhões. Meu Deus do céu. Depois tivemos então saídas de, deixa-me cá ver já agora, assim, Elliot, talvez é o mais sonante, de 70 milhões. Tomás Araújo, 15 milhões. Danilo Bolonha, 45, o Conceição, 45, Paulinho, 34, Filipe Cruz, 45. Não queria muito vendê-lo, mas pronto, já sabem a história. O Vinha, 9 milhões e pouco. E o Rezende, também, praticamente a 20 milhões. Empréstimos, emprestamos aqui só um, não foi? Acho que até emprestamos mais. Não sei porque isto não aparece aqui mais, mas pronto. Pronto, já agora podemos ver aqui... Ah, vocês não conseguem ver. Os resultados que tivemos... Pronto, pode ficar assim. Os resultados que tivemos agora no final... Eu já não sei qual foi o último que mostrei. Foi aqui o Santa Clara, não foi? Acho que foi o Santa Clara. Depois, empatámos a zero com a vitória de Guimarães. Depois de sermos coroados campeões aqui contra o Santa Clara. Ganhamos 2-0 Boa Vista, 3-0 Sporting. E agora, por fim, fiz mesmo há pouco tempo, 4-0 com o Rio Avo. E ficámos, então, com 29 jogos. Aliás, 34 jogos, 29 vitórias, 5 embates e 0 derrotas. Foi a melhor temporada a nível da Liga que fizemos. Fizemos mais 2 pontos do que na melhor temporada que tínhamos feito. Tinha sido 90 pontos. Tínhamos feito 28 vitórias e 4 empates, aliás. Aliás, não foi nada disso. 28 vitórias e 6 empates que tínhamos feito na melhor temporada. Zero derrotas. E agora conseguimos bater essa recorde e fazer 29 vitórias e 5 empates. Zero derrotas, 92 pontos. Foi o máximo que conseguimos. Ainda vamos ter que... Se calhar, para o ano, fazer 30 vitórias. 34? Não vai ser impossível. Pronto, eu diria essa havia conceitos feito. 17 pontos de ação. Obviamente, aqui na Liga dos Campeões ficamos à canha das expectativas. Entramos aqui bem. 0-0, 3-0, 4-1, 2-1, 2-0. Mas depois perdemos no último jogo do grupo contra o AC Milan. 1-0. Depois perdemos aqui 2-1 frente ao Chelsea. E aqui empatámos. Está aqui a derrota, mas foi um passe. 2-2 com o Chelsea, que fomos eliminados. Então, da Liga dos Campeões. Depois já vamos dar uma volta nas competições todas para ver quem foram os campeões de tudo. Não sei se já foram todos. Acho que ainda faltam. Ainda faltava em jogos. Mas depois já vos mostro. Supertaça Europeia. Tínhamos ganho 3-2 logo no início da temporada da Vila Real. Equipa que tinha ganho, então, ali a Europa. Taça de Portugal. Fomos logo nominados no terceiro jogo com o Rio Ave. Depois também já vamos dar uma olhada aí na Taça. Taça da Liga. Ganhámos. Na Fiel 3-0. Foi a ir a 3-0. 2-0 foi o Malicão. Na meia-final. E depois, na final, 2-1 contra o Bolonês. E a Supertaça Cando de Oliveira. Também tínhamos ganho 4-0 logo no início da temporada ao Porto. Tendo em conta tudo isto, foi uma temporada boa. Ganhámos 4 troféus. O que eu fiquei mais... Como é que eu ia dizer? Pronto. Aquela derrota frente ao Rio Ave na Taça de Portugal, por exemplo. Nos eliminou. Tínhamos até marcado um golo que fez o 2-2, mas estava fora do jogo. Se bem se lembram. Fiquei um bocadinho... Falando que se não vamos à final este ano, não vamos ganhar esta taça. Vamos eliminar esta taça de Portugal. E o primeiro jogo contra o Chelsea nas oitavas de final. Que nos ditou claramente a nossa eliminação. Pronto. De resto, foi uma temporada excelente. Não há grande coisa a dizer neste momento. A maior vitória na taça foi de 7-0. Jogo para recordar 6-0 para a Liga. Também fora contra o Covilhã. E o golo da temporada foi do Fernandes. Deixe-me ver se eu consigo... Se eu consigo ver. Foi aqui aos 4 minutos. Deixe-me ver se... Já agora podemos ver aqui o golo, não é? O golo da temporada para os adeptos. Vamos lá ver. Vou voltar a meter isto aqui. Neste lance. Vamos lá ver o golo. Aos 4 minutos, golo considerado o melhor da temporada. Ok. Não achei que fosse assim grande coisa. Mas foi um golo. Um golo. Um golo fora da área. E por cima o homem fez um hat-trick neste jogo. A nível de finanças. Obviamente ganhámos menos dinheiro do ano passado. Da receita, tu fez o de menos. Tendo em conta que fomos logo eliminados na Liga dos Champions nos oitavos. Só aí perdemos já vários milhões. Como podem ver aqui. O ano passado ganhámos 115 milhões. E este dia ganhámos apenas 45. Pronto. É normal. Ah. Pronto. Aqui em termos de patrocínios. Claramente superior. 240 milhões em patrocínio. Incrível mesmo. Esta foi a equipa da época, pelos vistos. Com o Nusa aqui no meio. O Gavi também. O Brandon Williams. É assim. É assim. Pá. Ganhámos muitos treinadores no mês. 4, 5, 6. 6 treinadores no mês. A nível de prémios do clube. O jogador da época, pelos adeptos, foi o Guardiol. O jovem jogador da época foi o Ancieta. Tomás, com a contratação da temporada, claro. Fernandes, que foi o golo da temporada. O melhor marcador foi o Fernandes, com 23. Demir, com o melhor assistente, com 14. Mais vezes melhor em campo, o Gofélix, com 5. A melhor classificação média, o Guardiol, com 7,5. O melhor número de passos concluídos, Gavi, com 82,90. A valor da transferência. Ah, isso foi o Record, ok. Deve estar aqui a transferência do Tomás. Já bateu esse o Record. Foi uma época soberba para o Benfica que conquistou o seu nome título consecutivo, confirmando assim as expectativas criadas na pré-temporada. Portanto, ganhamos 4 troféus. Fica também na época imbatível. Na época 100 derrotas, cá está. Muito bom. Ganhamos 4 troféus. Espera aí. Foi uma temporada boa. No nível da Liga dos Champions e da Taça Portugal, é que ficamos à quem? É só essa a questão. Depois já vou responder ali à situação. Ora, aqui podemos ir para a Holanda, sim. Vamos ir para a Holanda. Vamos para a Holanda fazer a pré-temporada. Com o nosso Benfica. A última temporada vai ser para a próxima. Próximo episódio e já começamos a última temporada, é verdade. Bem, estamos de regresso. Estamos de regresso. O que é que eu ia dizer? Ah, ok. Em termos de estatísticas aqui na Liga, não temos nenhum melhor marcador. O melhor marcador ficou aqui em terceiro, ok? Ficou aqui em terceiro com 17 golos. O melhor ficou com o Tony Martínez com 23. Impactado aqui com o Muenta. Muenta. 23 golos. Depois, em termos de assistências, também não temos aqui ninguém. Portanto, aqui é para esquecer. Mais. Pronto, a nossa Liga ganhamos nós, claro. Quem desceu foi o Passo Ferreira e o Farense. Pronto. Quem subiu? Por acaso, é uma coisa que eu nunca vos digo, não é? Mas pronto, campeão, Benfica B. Já agora vamos lá ver quem foram os campeões. Rio Ave na primeira temporada. Benfica B na segunda, na terceira, segundo, aqui nesta, segundo aqui, primeiro outra vez. Primeiro, primeiro, primeiro. São campeões há três épocas seguidas. Já ganharam cinco vezes. Em nove possíveis. Cinco, seis, sete, sete, sete. Nas últimas sete temporadas ficaram entre o segundo ou o primeiro. Ainda bem Fica B, meu. Pronto. Mais alguma coisa. A Taça de Portugal ganhou o Sporting 3-0 aqui ao Braga. Também não temos nenhum melhor marcador, nenhum melhor assistente. Na Liga dos Campeões quem ganhou foi o Real Madrid. Não, o Real Madrid. O PSG. Deixa eu ver aqui, a partir daqui, já agora, assim. Portanto, nós perdemos com o Chelsea e o Chelsea eu perdi com o Real. O Real ganhou aqui. O Real perdeu com o PSG. Basicamente foi isto. O PSG eliminou o Bayern Múnich, o Arsenal, o City e depois ganhou ao Real Madrid no final. Grande PSG, mano. Sim, senhor. Volta a ganhar o PSG. Muito bem. Dois anos depois. Ah, em termos de ligas. Liga inglesa, Chelsea campeão, 97 pontos. Perderam três vezes só. Liga Santander, Real Madrid. Está. Real Madrid com 93 pontos. Este é o melhor marcador. Meu Deus. Barcelona em segundo, Atlético. Ok, deixa-me só ver aqui, já agora. City em segundo, United, Arsenal, Liverpool, Brighton em sexto. Graças. Tottenham ficou fora das competições, em nono. Muito bem. Aqui, temos Real, Barcelona, Atlético. Ainda está aqui o Félix, não. Não, o Félix, onde é que ele anda? Ah, nem me lembro. Olá. Quem é este Maranhão? Quem é este Nino? Olá. 24 aninhos. Não temos é dinheiro para nada. Nem me mandar cantar um cego. Mais. A Liga Francesa, PSG, claro. 32 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Graças. Ah, em termos da nossa Liga, fizemos o segundo melhor ataque, aliás, fizemos o melhor ataque e a melhor defesa da Liga, mas em termos de récords, fomos o segundo melhor ataque e a segundo melhor defesa destas 9 temporadas. 20 pontos de vantagem, meu Deus. Liga Italiano, Juventus campeão. Ih, só com um ponto de vantagem, graças. Meu Deus. Só com um ponto de vantagem, o Inter em segundo. Bundesliga, ok. Assim. Bundesliga, Bayern Munich. Já está. Deixa lá ver. Só o Dortmund que ganhou aqui há dois anos. Da resta em si, sempre o Bayern Munich. Anderlec, Anderlec e pronto, pouco mais, né? Acho que já vimos tudo. Em termos de Liga Europa, foi o Leipzig, ganhou o Leipzig, um outro contra o Atlético. Vamos ver se temos aqui alguma equipa portuguesa. Braga aqui em primeiro, ok. Braga passou em primeiro. Mais, mais alguém? Nem mais ninguém. Na primeira fase, o Braga, o Braga, olha, o Sporting aqui a aparecer, ok. O Sporting eliminou o Leverkusen. Na segunda fase, o Sporting é eliminado pelo Espanhol e o Braga é eliminado pelo Atlético. Atlético que chega à final, ok. Chega à final e perde com o Leipzig. Em termos de Conferência de Liga, olha o Lilo, campeão. Conferência de Liga, vamos ver quem é que está aqui de portugueses. Vamos ver aqui alguém. O Lilo passou em segundo. Vítaro de Gamanense passou em segundo, cá está. Uma equipazinha, boa. Mais. Olha, ganharam o Paok. Nice. Ganharam o Paok. Foram para a segunda fase. E passaram também, ganharam a Colónia. Vai, Vitória. É isso mesmo. Chegaram aos quartos de final e passaram também. Eliminaram Valencia. Boa. E depois foram eliminados pelo campeão. Muito bem, Vitória. Sim, senhor. O que é para isto? Quem é que é o jogador-chave? Olá, lá. Maquinão. Isto é maquinão, não é? Muito bem. Vou fazer aqui um bocadinho de concentração. Máquina. Não é? Boa máquina. Bem, vamos passar ao que interessa, que é... Digam vocês por mim. Não, ainda não é. Já vamos para o campeonato do mundo. Entretanto, o jogador que jogou mais na equipa, Musioli, com 43 jogos. O que jogou menos foi o Fossen. 9 jogos e 5 em entrada do banco. Melhor marcador, Fernandes. Garza em segundo com 18. E Félix em terceiro com 15. Em termos de assistências, Demir com 14, Bastoni 12. Williams com 11. E Ruben Ribeiro com 10. Muito bem. Mais alguma coisa? Nem sei, malta. Nem sei. O que é que eu vos posso dizer mais? Mais nada. Mais nada, né? Ah, estamos a expandir o estádio. Vamos a expandir o estádio. Não sei porque estávamos com 50 e tal mil lugares. Agora vamos ficar com 64 outra vez. Dinâmicas estamos assim. Algumas jogadoras obviamente querem sair. Continua igual. Hierarquia. Estamos assim. Está tudo a apoiar-me. Só está o Bastoni aqui de fora neste grupo. E pronto. É isto. É isto. Vamos passar agora ao campeonato do mundo. Ah, convocados. Convocados para o campeonato do mundo. Vamos lá ver aqui. Convocados para o campeonato do mundo. A limpar. Onde é que está? Está aqui. Portanto, vamos jogar com a tática habitual, normal. Já que jogamos com o Benfica. Temos então Diogo Costa, Samuel Soares, André Gomes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Tomás Arousa, António Silva, Felipe Cruz, Edgar Rosas, Nuno Tavares, Nuno Mendes, Ruben Neves, Rafael Luiz, Pedro Gonçalves, Bruno Fernandes, Hugo Félix, Francisco Guimarães, Pedro Neto, Francisco Conceição, Ruben Ribeiro, Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Rafael Leão. O nosso 11 vai ser André Gomes. Ruben Dias aqui no centro temos o Augusto Toste que está lesionado. É o nosso segundo centralão. Está lesionado. Portanto, não vai poder jogar agora aqui. O segundo central, estou muito indeciso. Estou sincero, estou muito indeciso. Já conhecemos aqui o Tomás Arousa, não é? Já era da nossa equipa. O António Silva também foi da nossa equipa. Jogou para a caraça deste ano. Gonçalo Inácio não jogou tanto. Não era um Manchester, fez apenas 12 jogos. Portanto, não deve estar em boas condições. O que eu vou fazer, eu vou jogar contra o Tomás Arousa. Que é uma das minhas escolhas. Em termos de defesa direito, Edgar Rosas, já é melhor aqui que o Filipe Cruz. Menos claramente aqui à esquerda. Mas o Ruben Neves, porque o Rafael Luiz regressou de lesão há pouco tempo. Pedro Gonçalves, aqui no centro. Temos depois... Ah, temos o Félix ilusionado. O Félix falha o Mundial também. O Rafael Lima à esquerda. O Gonçalo Ramos na frente. Mais. Do lado direito. Um bocado confuso para o lado direito ainda. Bruno Fernandes no centro. Estes aqui, podem vir para aqui. Mas, quem é que eu vou meter aqui à direita? Temos o Pedro Neto, temos o Conceição e temos o Diogo Jota. Ou o Pedro Neto ou o Francisco Conceição. Não sei, malta. Não sei. Estou um bocado confuso ainda. Deixa-me cá ver. Pedro Neto ou o Francisco Conceição. Onde é que ele está? Pedro Neto. Está aqui. Pedro Neto ou o Francisco Conceição. Ganham tudo. Caranças. Ganham tudo mesmo. O Francisco Conceição ganha em tudo. Está decidido, não é? Está decidido. Há de ser nada. Francisco Conceição, aqui para o lado direito. Se bem que ele é... Ele é para a esquerda, não é? E o Leão é para a esquerda também, não é? Não, é para a direita. É, mas pode ser. Pode ser assim. A convocar aqui o resto da malta. Laterais. Aqui. Francisco. Rubénio Ribeiro. Félix. Pedro Neto. E Diogo Jota. Pronto. Estes são os nossos... Os nossos ninhos. Posso vir mostrar aqui as fichas. Não sei se ele aqui passa também. Passa. Se quiserem parar para ver como é que estão as fichas dos nossos jogadores. Pode estar no Barcelona. Este continua no Milan. Rafael Luiz na nossa equipa. Rubén Dias continua no City. Rubén Neves no United. O nosso Rubén Ribeiro. Cá está. Samuel Soares. Também é de Benfica. Mazaros também é de Benfica. André Lomes. Cá está. Também mais um. António Silva também é de Benfica. Bruninho. Ainda Bruno Fernandes. Diogo Costa. Está no Brighton. Diogo Jota no Bayern Múnich. Edgar Rosas no Bayern Múnich também. Filipe Cruz também é de Benfica. Monsignolado Baf. Francisco Conceição também é de Benfica. E é de Porto. Mónaco. Francisco Jimoneste. Este também já foi criado pelo jogo. Também é Maquinão. Está no Atlético de Madrid. Gonçalo Inácio está no United. E pronto. Voltamos aqui ao Gonçalo Ramos que está no Dortmund. Pronto. Basicamente é isto. Agora quando tiver nos jogos eu volto. Ah. Já agora. Os jogos são contra Cabo Verde e Japão. Ok. O nosso grupo. Eu acho que já tinha mostrado. Como é que se chama? Tinha mostrado. Podem parar para ver quais são os grupos que estão aqui. Eu tinha mostrado o sorteio certo. Esse sou eu. Acho que sim. Pronto. Estes são os grupos que estão aqui prontinhos. Muitos grupos mesmo. Três equipas cada. Portanto vamos ter dois jogos. Vamos ter Cabo Verde e Japão. Ou ao contrário. Já não sei. Cabo Verde e Japão. É isso mesmo. Portanto quando estiver lá eu volto. Bem. Temos então de volta. Vamos então começar. Mundial 2030. Final desta nona temporada. Temos então. André Gomes. Edgar Rosas. Tomás Araújo. Rubem Dias. Nuno Mendes. Rubem Neves. Pedro Gonçalves. Bruno Fernandes. Francisco Conceição. Rafael Leão. E Gonçalo Ramos. Entretanto fiz um amigável com o Chile. Ganhamos 3-1. E agora vamos jogar com o Cabo Verde. E depois de seguida logo com o Japão. Vamos ver como é que nos saímos neste Mundial 2030. O objetivo obviamente será chegar à final e ganhar. Portanto o objetivo será ser campeão mundial. Coisa que ainda não conseguimos fazer. a... Deixa-me cá ver. O que é que nós podemos dizer aqui a Malta. Bora. Temos duas grandes baixas. O nosso defesa central. Augusto Etoxte. Centralão. Está lesionado. E João Félix. Ponta de lança. Que também está lesionado. Baixas gravíssimas. Este Mundial. Mas temos que jogar com as peças que temos. Ui. Penalti. Sobre Conceição. Aos 12 minutos. Aqui Varela a fazer falta. Sobre Conceição. E ganhamos aqui uma nova... Uma oportunidade de fazer o 1-0 da partida. Vamos ver. Penalti sinalado. Cá está. Temos a possibilidade agora de marcar o primeiro. Aos 12 minutos. Bruno Fernandes. Parte. E já está. Partiu para dentro da baliza. Carrega a Portugal. Entramos a ganhar no Mundial 2030. Jogado. Bruno Fernandes. Mais um. A bizarro na partida. Bruno Fernandes. Conceição na assistência. E Bruno Fernandes a finalizar aos 12 minutos. 2-0 para Portugal. Cruzamento do pote. Conceição na finalização. E cá está. 3-0 aos 22 minutos. Ui. Gol de Kevin Cabral. 3-1. Reduz aqui o Cabo Verde. Reduz aqui o Cabo Verde para 3-1. Aos 27. Bem, chegamos então ao intervalo. 3-1. Ganhamos aqui 3-1 com 2 de Bruno Fernandes. 1 de Conceição. Ali o Cabo Verde também a reduzir para 3-1. Mas estamos na frente do marcador. Bem, termina então o jogo. 3-1 para Portugal. Ganhamos aqui por 3 bolas. 2 de Bruno Fernandes. 1 de Conceição. Acabamos por não conseguir marcar mais. Porque falhamos muito na finalização. 33 remates. 3 à baliza. Ou se vieram apenas 3. 3. Falhámos muito na finalização. Mas acabámos por ganhar 3-1. Podíamos ter saído aqui com um resultado muito, muito, muito favorável. Uns 5, 6, 7 golos na boa. Tínhamos marcado aqui. Mas falhámos muito na finalização. Bem, agora vamos jogar com o Japão. E tentar ganhar também para passarmos já esta fase de grupos. Bem, estamos de regresso. Vamos então jogar aqui a frente ao Japão. Vamos jogar novamente com a equipa toda igual. Tirando aqui, no momento, por Nuno Tavares. O Nuno estava um bocadinho cansado. Então resolvi trocar. Podia, obviamente, trocar aqui mais jogadores. Mas vamos, vamos, vamos assim. Vamos assim. Não tenho a certeza de quanto tempo é que vamos ter de descanso. Mas, no mínimo, serão uns 3, 4 dias. Espero eu. Portanto, em princípio, dá para relaxar a equipa um bocadinho. E fazê-lo a descansar. Vamos ver. Vamos lá jogar aqui contra o Japão. Já pronto. Está a fazer o primeiro jogo. Nós estamos a fazer o segundo. E podemos já qualificar-nos se ganhamos aqui este jogo em primeiro lugar. Bem, chegamos ao intervalo aqui empatados a zero. Já tivemos aqui um ou dois perigosos para habilizar a adversária. Mas acabámos por não conseguir finalizar ainda. Estamos neste momento empatados a zero. Vamos ver se aqui na segunda parte a coisa altera. Oh, meu Deus. Não acredito nisto. Penalty aos 70 minutos para o Japão. Fone, que só roubem neves. Ai, mãezinha do céu. Penalty. Não acredito. Fone. Já não cá uma vez. Fone. Vamos perder com o Japão. Vamos ver. 70 minutos. Temos já muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Bora! Pedro Gonçalves! A empota! 5 minutos depois conseguimos empatar o jogo. 76 minutos aqui a empatarmos então um igual. Ui, penalti! Penalti sobre o Gonçalo Ramos. E temos aqui possibilidade de passar para a frente do marcador aos 82. Claramente penalti empurrou. Empurrou. Penalti. Bruno Fernandes para marcar. Bruno Fernandes não. Rafael Leão talvez. Rafael Leão. Bem... Portugal a passar para a frente do marcador. 2-1 no marcador e 2-1 para nós. Mais descansado agora. Caraca! Ora! Qualificados para a próxima fase da competição. Andamos então 2-1 ao Japão e passamos em primeiro lugar na fase grupos do campeonato do mundo. Já está. Portugal qualifica-se para a segunda eliminatória. Logo a seguir à fase grupos. Bote em bom plano com a vitória de Portugal. Porque é um caminho certo. Boa! Conseguimos dar a volta do marcador. Menos mal, né? Olha, está a gravar. Quando estiver no próximo jogo. Não sei se vai ser sorteio. Eu acho que não vai ser sorteio. Acho que vai aparecer logo. Podemos dar aqui só uma vista de olhos. Como é que está aqui o campeonato do mundo já agora. A malta está aqui a contratar o Ancieta. Não vou vendê-lo. Pelo menos não quero vendê-lo. Ora! Vamos calhar com o segundo do grupo F. Ok! Com o segundo lugar do grupo F. Ainda há bem poucos qualificados. A Argentina apenas. O objetivo mínimo da direção é que alcancemos a meia-final. Ora! Então quem é que está qualificado? Espanha, Áustria. A Argentina já passou em primeiro. Já está qualificada em primeiro. Ganhou os dois jogos. Portugal também ganhou os dois jogos. Temos a Noruega. Bélgica qualificada também. Depois ainda faltam muitos jogos. Ainda faltam muitos jogos. Aqui a Alemanha em 2022. A Itália em 2026. A Alemanha teve as duas finais. Caralho! Bem, quando estivermos no próximo jogo eu volto. A Itália e Suíça. Ah, não, não. Isto é da Nation League. Da Liga de 206. Quando estivermos no próximo jogo eu volto. Não vou vender este gajo. Bem, estamos então de volta. Já temos aqui então as equipas que passaram a fase seguinte. Espanha em primeiro com a Itália em segundo. Áustria e Estados Unidos. Argentina e Romênia. Argentina com duas vitórias. Croácia e Venezuela. Também sem derrotas. Áustria sem derrotas. E Espanha sem derrotas. Equipas que ganharam duas vezes. Argentina e Portugal. Ali França também. Duas vitórias. Cabo Verde e Portugal. Cá estávamos ali. Croácia. França e Chile. Noruega e Uruguai. Gana e Bélgica. Gana passou em primeiro. Incrível. Itália e Austrália. Inglaterra e Irão. Alemanha e Argélia. México e Colômbia. Brasil e País de Gales. Suécia e Camarões. Suíça e Coreia do Sul, aliás. E Equador com a Turquia. Equipas que ficam pelo caminho. Temos Senegal, Canadá, Catar, Jamaica, Sérvia, Suriname. Ui! Esta equipa vai chegar ao Mundial e já é uma vitória do Carasas. Nova Zelândia, África do Sul, Síria, Emirados. Egipto, Japão, Nigéria, Honduras, Uzbequistão e a República do Congo. A nível de... A segunda eliminatória já temos jogos e já temos também jogos feitos. A Espanha elimina então os Estados Unidos. A Tailândia é eliminada pela Austrália. A Austrália, aliás. A Venezuela ganha 2-1. A Argentina, olha. E a Roménia perde 2-0 com a Croácia. Entretanto, vamos jogar nós com o Chile. Já tínhamos jogado uma migável entre o Mundial. Correu bem. Vamos ver se agora no Mundial também corre bem. Temos Portugal, Chile, temos França, Cabo Verde, Noruega, Bélgica, Uruguai, Gana, Irão, Itália, Inglaterra, Austrália, Alemanha, Colômbia, Argélia, México, Camarões, Brasil, Suécia, País de Galos, Suíça, Turquia e Coreia do Sul. Fórenx, engano-me sempre. E Equador. E já temos também a sorteio da terceira eliminatória. Se ganharmos aqui o Chile, calhamos ou com o Uruguai ou com o Gana. Portanto, vai ser também um jogo complicado. Vamos lá. Não vou fazer alterações. Aliás, vou fazer aqui uma alteração apenas. Trocar um no menos que pelo Nuno Tavares. E vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos a isso. A equipa não vai alterar novamente. E vamos ver como é que isto vai correr. Terceiro jogo do Mundial. Desta vez, segunda eliminatória. E vamos lá. Dar tudo. O máximo que pudermos e o que não pudermos. Fazer lembrar o jogo amigável que fizemos antes do Mundial. Dias antes. Uma semana antes. Correu bem. Esperemos que agora no Mundial também corra bem. Chegamos ao intervalo empatados 0 a 0. Temos 11 remates contra 1 apenas. Eles fizeram apenas um remate. 50 a 50 para a bola. Vamos ver o que é que fazemos na segunda parte. Mas para já estamos empatados. Se bem que estamos claramente por cima do jogo. Eles fizeram apenas um remate. Foram apenas uma vez a nossa baliza. Mandaram por cima. De cabeça, eu acho. Vamos lá ver. Segunda parte. O que é que isto nos traz. Bem, acabamos por ficarem empatados 0 a 0. Como podem ver, fizemos 21 remates. 9 deles à baliza. E acho que mandamos uma bola à barra. Uma bola aposta. E eles fizeram 2 remates. Portanto, está visto que a nossa finalização está fraca. Não estamos a conseguir finalizar da minha forma. Está complicado. E vamos para o prolongamento. Um jogo que podia já estar ganho há muito tempo. Bora! O golo a aparecer. Alto o golo. Hoje, 113 minutos. Meu Deus. Curiosamente, num Tavares. E a bola bate ali num dos laterais. Acho que foi o lateral esquerdo até. E tem introduzido lá para dentro. Sem querer, claro. Bem, bora! Passamos então à terceira eliminatória. Este jogo já podia ter sido ganho nos 90 minutos. 26 remates contra 4. Claramente superiores no jogo. Ganhamos. E devíamos ter ganho mais cedo. Basicamente, basicamente foi isso. Agora vamos ficar à espera do resultado do nosso próximo adversário. Uruguai ou Gana, não é? O Gana que surpreendeu no grupo. Passou em primeiro. Onde é que está? Onde é que eles andam? O Gana, o Gana, o Gana, o Gana. Onde é que está o Gana? Passou em primeiro no grupo da Bélgica. Já está. Ainda não perderam. Já está. Portugal vence Chile. Por não perderam-nos em alguma forma de concorrer com Portugal. Portugal é o meu caminho. Vamos lá. Vamos esperar para ver quem será então... Quem será então o próximo adversário. Uruguai ou Gana? Bem, estamos de volta. Estamos de volta. Temos então resultados da segunda eliminatória de todos. Temos Espanha a ganhar 4-0 aos Estados Unidos. Talândia perdeu 4-1 com a Áustria. Venezuela ganha 2-1 à Argentina. Cá está. A România... Isto já tínhamos visto, não é? A Croácia ganhou a România 2-0. A França deu 7-0 no Cabo Verde. Em Cabo Verde. Não é nu, mas sim em Cabo Verde. Acho eu. Não sei. A Bélgica ganhou então 2-1 em prolongamento à Noruega. A Uruguai ganhou 3-1 ao Gana. Portanto, vamos jogar com o Uruguai. Agora na próxima... Na terceira eliminatória, que são oitavas de final, acho eu. A Itália ganhou 4-0 ao Irão. A Inglaterra ganhou 3-1 à Austrália. A Alemanha ganhou 4-0 à Colômbia. O México ganha 2-0 à Argélia. Camarões ganham 1-0 ao Brasil. O Brasil está fora também. A Argentina e o Brasil fora do Mundial, neste momento. A Suécia ganhou 4-0 ao País de Gales. Graças! A Suícia ganhou 4-0 à Turquia. Também fortíssimo, meu Deus. E Equador ganha 2-1 à Coreia do Sul. Entretanto, eu acho que também já temos jogos realizados na terceira eliminatória. Ok. Cá está. A Espanha ganha 1-0 à Croácia. A Áustria ganha em penaltis contra a Venezuela. E a França ganhou 4-2 à Bélgica. Muito bom. Entretanto, eu acho que se passarmos aqui contra o Uruguai, calhemos com o resultado deste jogo. Portanto, em princípio, vamos jogar mesmo com a Áustria. Se passarmos o Uruguai, não é? Vamos ver se passamos. Temos também uma Itália-México, Inglaterra-Alemanha. Caraças! Meu Deus! Aqui fica já um grande de fora. Aqui também. Portugal-Uruguai também vai ser um dos grandes. O Uruguai também é a favorita à vitória. Neste momento está aqui Espanha, Portugal-Uruguai. Estava a Francia-Básica e agora está a França. Itália, Inglaterra-Alemanha. E acho que é só. Para mim estas 7 são as candidatas ao título neste momento. Vamos ver. Agora já pode ficar mais uma de fora. Ou Portugal ou Uruguai. E aqui Inglaterra-Alemanha. Vão ficar mais 2 pelo caminho, eu acho. Bora. Vamos lá jogar contra o Uruguai. Bem, vamos lá. Quem é que temos aqui? O Garte. Matias Arezzo. Bentacur. Olha o Darwin. Está no banco. E o Fernandes também. Fernandes e graças. Fernandes e dar o hino no banco. Um ex-Benfica e um Benfica atual. Muito bom, meu. Vamos lá. Jogo complicadíssimo. O Uruguai está no grupo de Portugal no Mundial. Na realidade. Deixa-me cá ver como é que ele está o Arezzo. Está a máquina, não é? Está no PSG. Está no PSG. Está a maquinão. Não, não jogou quase nada. Não jogou quase nada. Onde é eu vou contratar? Ora, vamos lá. Vamos tentar ganhar aqui o Uruguai. Bem, chegamos então ao intervalo 0x0 aqui contra o Uruguai. Estamos com 6 remados contra 2. Eu não sei se o que é que eu ia dizer. O Mundial está a ser realizado em Espanha. Estamos no estádio do Sevilla, não é? Acho que sim. O que é que eu ia dizer? Temos 6 remados contra 2. Posso bola. Está claramente o Uruguai por cima. Mas o perigo tem sido do nosso lado contra eles. Já mandamos uma bolada no poste de livre do Bruno Fernandes. Mas os gols estão a custar a aparecer. A finalização está a falhar muito. Oh, meu Deus. Bora! Caraças, mano. Ai, já estava a ver a minha vidinha andar para trás. Aí está. Gol do empate aos 93. Meu Deus. Jesus. Já estava a ziar de pacaraças, mano. Fónix. Empatamos então o jogo. Um igual aos 93. Meu Deus. Sofrimos o gol aos 91. E empatamos aos 93. Minha Nossa Senhora. Prolongamento outra vez. Pelo segundo jogo consecutivo. Meu Deus. Bora! Edgar Rosas! Vamos! 119 minutos, caraças! Vamos! Ai, mano. Estava já com uma zia do caralho. Como é que é possível? Este jogo tira-me do sério, mano. É só o FIFA. Isto também é. Mano. 91 minutos. Levamos o golo. Mandei uma caralhada. Mandei uma caralhada. Epá. Vance. Vance. Não sei para onde. Já não sei o que é que é isso, mano. Três minutos depois. Lance de bola parada. Rubem Dias de cabeça. 94 minutos. E marcamos então o golo. O empate nos leva para o prolongamento. E hoje 119. Edgar Rosas, com a existência de Rafael Luís, faz então 2-1 para nós. Passamos à fase seguinte. E vamos jogar com a Áustria. Ora, caraças. Lha a Bélgica eliminada. Contra a França. 4-2. Meu Deus. Faz remontada para a vitória. Num prolongamento. Mais um prolongamento. Meu Deus. Que cheladíssimo, mano. Aqui está. Quartos de final contra a Áustria. Temos então... Deixa-me cá ver. Ainda faltam aqui jogos. Ok. Ainda faltam aqui jogos. Só 4-2. Ainda temos aqui mais jogos. Mas entretanto temos então já decididos. Espanha, França. Áustria, Portugal. É basicamente é isso. Quando tiver no jogo da Áustria nós voltamos. Bem, temos então resultados da 3ª eliminatória. 8-4 de final. A Itália ganhou em penaltis ao México. Inglaterra ganhou 2-0 à Alemanha. Enfim, então a Alemanha por fora. E a Ecuador ganhou 1-0 ao Camarões. E a Suíça ganha em penaltis à Suíça. Temos então nos quartos de final Espanha-França. Mais um que vai embora. Um dos possíveis campeões do mundo. Espanha ou França. Áustria e Portugal. Itália, Suécia. Inglaterra, Equador. Claramente aqui Itália e Inglaterra. Itália, Inglaterra, Espanha, França, Portugal. Estão aqui então 5 possíveis vencedores do campeonato do mundo, penso eu. A campeã de título é a Itália, se não estou em erro. Deixa-me cá ver o que é que nós vamos fazer agora. Vamos, vamos, vamos! Diogo Jota! Bem, estamos a ganhar 1-0. Aqui em frente à Áustria. 7 armados contra 6. E 61% de posse de bola. Estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. Temos um pé na meia final. É aguentar, malta. É aguentar. 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 Mas é isto. Segunda parte. Não sei se te repararem, estou a jogar com o Diogo Jota na frente, ok? Bora, bora. Está no fim, está no fim, malta. Está no fim, bora! Meios finais com ele, caraças. Vamos! 3 armados contra 9. 60% de posse de bola, praticamente. Rubem Dias, 8.0. Finalmente aqui um bom jogo do Rubem Dias. Tentado a jogar muito a mal o Rubem Dias. Lindo! Meios finais do Mundial, caraças. Vamos! Meu Deus! Siga! Portugal controla e vence a Áustria. Portugal vence no Mundial do quartos final. Rubem Dias brilha na vitória de Portugal. Muito bom, meu caminho certo. É assim mesmo. Vamos! Agora, deixa-me cá ver contra quem é que podemos calhar. Onde é que eu vou ver isto? O quartos final. Meios finais. Ou Itália ou Suécia. E se fosse a Suécia era lindo. E temos aqui um Espanha-França. Inglaterra-Equador. Bora! Bem, entretanto, estamos aqui de volta. Portanto, já tínhamos visto que a França tinha ganho 3-0 à Espanha. Nós ganhámos um 0 à... Já tínhamos visto? Se calhar não tínhamos. Se calhar não tínhamos. A França ganhou 3-0 à Espanha. Pronto. Nós ganhámos um 0 à Áustria. A Itália ganhou 3-2 à Suécia. E a Inglaterra ganhou 4-0 ao Equador. Portanto, mês final, este mês já houve um jogo. A Inglaterra ganhou 4-0 à França. Aqui, aliás, deixa-me ver aqui. França... Inglaterra está em primeiro do ranking. França está em segundo. A Itália está em terceiro. A Espanha em quarto. Acho que a Alemanha em sexto e nós em quinto. Acho que é assim. Entretanto, Inglaterra ganhou 4-0 à França. E nós vamos jogar com a Itália. Vamos ver. Ou vamos... Ou somos eliminados e vamos jogar com a França para o terceiro lugar. Ou então, ganhamos a Itália e vamos jogar com a Inglaterra. Para decidir, então, quem é o campeão do mundo. Entretanto, vamos jogar com os campeões do mundo. Itália. Temos muitas alterações, ok? Muitas alterações mesmo. E vamos ver. Vamos ver. 9 alterações desde o último jogo. Tem que ser. A equipa está exausta completamente. Exausta. Tem que ser. Não há outra hipótese. Ou jogamos com os jogadores completamente arrebentados. Ou então, fazemos o que eu fiz, que foi alterar a equipa. Acho que os jogadores completamente arrebentados não vão dar o mesmo contributo à equipa. Entretanto, temos Rafael Leão. Temos o Gonçalo Arramos. Temos o Rubem Neves. O Nuno Mendes, o André Gomes e o Edgar Rosas são os titulares. Portanto, não será por aí que vamos perder. E o resto também não são jogadores maus, não é? São jogadores bons. Portanto, a nossa equipa tem jogadores fortes. Vamos ver. Campeões em título, Itália. A Inglaterra já espera por uma equipa na final. Meu Deus, bola no poste. Que azar, mano. Que azar. Entretanto, já aconteceu aqui um golo e nem sequer vimos. Aliás, não estava a gravar. Temos que ver outra vez. Temos que ganhar um zero, maldito. Edgar Rosas no cruzamento. Temos que ver. E Rafael, em um segundo poste, de cabeça. Muito bem, mano. Estamos a ganhar um zero à Itália. Em Camp Nou. Ai, meu. Em cima do intervalo, caraças. Porra, meu. Não se conseguimos aguentar, pá. Ai, intervalo, caraças. Deixamos-se empatar, mano. Em cima do intervalo, pá. Ora lá, caraças. Estávamos aí também, meu. Bora. Eles já trocaram o lateral. Gonçalo, bola no poste. Eu não acredito no que está a acontecer. Bola no poste, mano. Bem, Pedro Neto, meu Deus. Ganha a bola, caraças. Isto vai dar um perigo do caraças, meu. Já sabia, meu. Eu já sabia. 86 minutos, mano. Ah, pá. Pá, sério, meu. Por que é que eu digo mel, mel? Não é mel, nem nós. É meu. Ah, pá, sério. 86 minutos. Que azar, meu. E já mandamos uma bola no poste. Olha, uma bola no... Bora! Outra bola no poste, caraças. Vão-se chumar, meu. 90 minutos. Gol do empate 2-2. Pá, como é que é possível? Outra bola no poste, meu. Que azar, caraças. Vamos lá. Siga, meu. Empate aos 90. Bora. Vou dizer que não estou contente. Vamos, vamos. A gente consegue, caraças. Vamos tão perto, meu. Tão perto, malta. Está perto de acabar, malta. Está perto de acabar. 117 minutos. Temos aqui uma jogada finalmente. Bruno Fernandes. Rosas. Edgar. No cruzamento. Rafael Leão. Bola no poste. Na barra, aliás. Não no poste, nem na barra. Ai, pá. Por longa. Por longamente já fui. Raspou a barra esta, meu. Esta raspou a barra. Bruno Fernandes, Rubem Neves, Félix, Rafael Leão, Jota e Gonçalo Ramos. Meu Deus. Tivemos azar, meu. Se tivermos bolas nos postes, meu, vamos as promesas a marcar, ainda bem. Bora, Bruninho. Bora, Bruninho. O quê? Ah, pá, assim. Foda-se. 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 Está tudo empatado outra vez. Foda-se. Foda-se. A sério. A sério. A sério. A sério, meu. Ah, pá, vai jogar ground-se. Poo-meir da baliza, Diogo carta. Poo-meir da baliza, meu. Há, pá. Foda-se-me ser eliminado. Eu nem acredito nesta vez. Aliam-se, um bocadinho, aliam-se, ah pá, a sério, meia final, vamos jogar a terceira e quarto lugar. Não sei o que dizer. Podíamos ter ganho este jogo pela bola no posto. Podíamos ter ganho este jogo. Podíamos estar na final do Mundial. Bem, vamos lá então, jogar aqui o terceiro e quarto lugar. Vamos terminar a temporada como começámos, basicamente. Começámos com o Campeonato do Mundo de Clubes e aí vamos terminar com o Campeonato do Mundo de Seleções. No Campeonato do Mundo de Clubes ficámos em terceiro, perdemos nas minhas finais e ganhámos o jogo de terceiro lugar, terceiro e quarto lugar. Aqui, vamos ver se acontece o mesmo. Perdemos nas minhas finais e vamos jogar o jogo de terceiro e quarto lugar. Era bom também que ganhássemos, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil contra a França. Eu acredito que a França é mais complicada do que a Itália. Não sei. Temos várias alterações no jogo, do jogo passado. Tivemos apenas dois dias de diferença de descanso, portanto, não tivemos muito tempo para descansar. Portanto, não sei. Como é que isto vai ser? Vamos lá mesmo. Ah está. Goal da França. Depois de nós termos feito um ataque em que mandamos a bola ao poste, eles fazem então o primeiro gol da partida. Ui! Boa! Fora de jogo. Nice! Bem, chegamos então ao intervalo 0 a 0 no marcador. Já tiveram aqui um gol lá no lado. Nós tivemos também uma bola no poste que acabou por não entrar. Temos 60% de poste de bola contra 40, 3 rematos contra 4. Ainda não rematámos à baliza. Pronto, tivemos já aquele lance da bola ao poste. Não sei. Vamos ver como é que corre a segunda parte. Para já não está mal de todo. Estamos até com uma boa poste de bolo. Falta só acertar os rematos na baliza. Bem, final dos 90 minutos. Vamos então a prolongamento. Mais uma vez a prolongamento. Eu já não sei quantas vezes é que fomos a prolongamento neste Mundial. Meu Deus. Vamos lá. Bora. Fora! Pedro Neto! Vamos! Assistência de Gonçalo Ramos e golo de Pedro Neto. Grande golão, meu. Um 0. Umba! Rafael Leão a fazer o segundo golo. 2-0. Há 119 minutos. E acho que está garantido o terceiro lugar neste Campeonato do Mundo Mundial 2030. É nosso. É nosso nada. O terceiro lugar é nosso. Infelizmente conseguimos apenas... Acho que é um excelente resultado. Conseguimos apenas o terceiro lugar. Para mim o objetivo principal seria... Não era principal, mas sonhava em ganhar o Campeonato do Mundo. Acabou por não acontecer. Era uma competição em que estávamos cientes que podíamos ser campeões. Podíamos estar entre os 4, 5, 6 que possivelmente iriam a vencer. Mas acabamos por ficar em terceiro. E pronto. Basicamente é isto. Terceiro lugar no Mundial. Portugal transforma o domínio em vitória. Já está. Grande, grande jogo que fizemos ali no prolongamento. Marcámos ali dois golos. Otimista sobre o futuro. Muito homem. Grande vitória sobre a França. Grande vitória mesmo. Vamos só rever aqui o Campeonato do Mundo. Ver como é que foi. Já agora podemos ver aqui quem é que vai ser o campeão. Cá está. Termina então o Mundial. A Inglaterra ganha 2-1 a Itália. E se agora são campeões do mundo depois da Itália. A Itália teve há 4 anos também na final. Ganhou. Já foi campeã em 2026. E agora em 2030 perde então a final para a... Para... Como é que se chama? Para a Inglaterra. Aqui em termos de... Onde é que está? Isto que eu queria ver. Queria ver o Campeonato da Europa. Isto é tanta... Tanta competição. Isto agora já está aqui. Não era nada. Isto que eu queria ver. Ora cá está. Subimos então para 5º lugar no ranking mundial. A Alemanha desceu para 6º. Nós subimos para 5º. E estamos mais perto aqui de... Da Espanha. Estamos mais perto da Espanha. Que lá está. Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal. Estamos no top 5 mundial. Ganhamos a França. Empatamos aqui com a Itália. Perdemos em penaltis apenas. E a Espanha também foi eliminada. Inglaterra, campeã do mundo, claramente. Fortíssima. E acho que é isto. Acho que é isto. Vamos terminar por aqui. Deceções, claramente, do Brasil. O Brasil e a Argentina perderam-se... Perderam-se na... Logo a seguir os grupos. Os jogadores retiram-se. Ok. Meio final. Certíssimo. Dica da Bracelha de Capitão. Ok. E é isto, não é? É isto. Agora vamos ter... O próximo acho que vai ser... Liga das Nações, pelo visto. O grupo. Estamos com a Inglaterra, Bosnia e Suícia. Aqui na Liga das Nações. A última Liga das Nações, passámos aqui com a Inglaterra. Passámos aqui nesta fase, fomos à meia final. Ganhámos aqui contra a Espanha. Em penaltis. E perdemos na final, se não tenho erro. Um zero com a Itália, cá está. Portanto, a Itália ganhou a Liga das Nações. Ganhou também o Europeu há quatro anos atrás. Portanto, a Itália está aqui sempre em todas. Nós tínhamos ganho o Europeu também. O Campeonato da Europa está aqui. Tínhamos ganho aqui o Europeu. Turquia, a Bélgica, a Suíça, a França na final. Já está. Também tínhamos ganho aqui o Europeu à França. Somos, atualmente, campeões europeus. E chegámos à meia final do Campeonato do Mundo em 2030. Portanto, acho que estamos com uma boa caminhada. Mas ainda faltam troféus. Falta nos... Em termos de Portugal, falta o Mundial e falta um... Não falta mais nada. Em termos de seleção portuguesa, falta ganhar apenas o Mundial. Em termos de... De meu... Dos meus troféus, tenho que ganhar a Liga das Nações e também o Mundial. Portanto, já estive perto de ganhar a Liga das Nações e perdemos na final. E agora estive perto também de ganhar o Mundial. Perdemos nas meias finais. E ficámos em terceiro. O que já é excelente. O que já é excelente. O que já é excelente. Bem, entretanto, vamos ter... Vamos ter já início da próxima temporada. Agora vou fazer a pré-temporada e voltamos para o próximo vídeo. Já para iniciar a décima e última temporada deste save. Eu estava a pensar, entretanto, vou... Provavelmente irei trazer mais vídeos. Mas... Imaginem... Um vídeo por semana. Algo assim do género. Para vos informar como é que está a correr o save. Em termos dos troféus que me faltam. Falta-me um campeonato do Mundo de Clubes. Pelo Benfica. Pela seleção, falta-me uma Liga das Nações. E um campeonato do Mundo. É os três troféus que me faltam. Apenas. Portanto, é isso. Vou terminar por aqui. Espero que tenham gostado. Gostaram? Não subscrevam o canal se não são subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. Eu vejo-vos no próximo episódio. Que será então... Que serão então os últimos dez... De... De últimos dez. Pronto. Vamos ter mais episódios. Mas serão extras. Digamos assim, à série. Grande abraço. Fiquem bem. E vejo-vos no próximo vídeo.